Muito digna presidente, deputada Erika Cocay, a quem parabenizo por esta sessão, minha colega bancária, com histórico já mais longo do que eu nesta Câmara Legislativa, eu que venho do Tocantins e aproveito para mandar um abraço a todos os tocantinenses que me deu três mandatos de vereador na capital e quatro mandatos de deputado estadual. Sra. Presidente, eu tenho um projeto similar para outra doença, porque acredito que a sociedade ela vai evoluindo, mas nesta evolução da sociedade como ser humano, também as doenças evoluem, infelizmente. E é preciso de ver também no mesmo nível a evolução dos setores públicos que compreendem as novas doenças e oferecem um tratamento digno. Salvo o maior juízo, cerca de 3% da população, em algum nível, padece desse mal, que é a fibromialgia. De tal maneira, Sra. Presidente, que eu, passando por aqui e vendo a importância do tema, resolvi me associar à Vossa Excelência, no sentido de criar musculatura nessa Câmara Federal, para que possamos levar os órgãos públicos à medicina pública, quer seja a nível de Estado, quer seja a nível de municípios, quer seja a nível de instituições filantrópicas, a reconhecer que este é um mal que precisa do devido apoio em todos os ângulos. Primeiro, afeta profundamente o sistema psicoemocional. O cidadão convive permanentemente com dor. E isso o deixa num estado psicoemocional meio vulnerável. E, às vezes, a pressa do atendimento é outro lenitivo que ele precisa para dar respostas à sua demanda. E o outro aspecto é o remédio disponível, na hora, pronto, está aqui, vamos lhe acudir. Com o apoio também humanitário dessas instituições, porque ninguém, absolutamente ninguém quer ficar doente. Ninguém absolutamente decidiu ter ou não ter, sofrer, padecer deste mal. Ninguém. Nós somos seres humanos que queremos viver bem, quer seja na questão da saúde física, como na questão da saúde emocional. Então, este poder legislativo, eu tenho dito que ele é o local de convergência das demandas da sociedade dentro das suas necessidades de varanjo ou segmentadas. E aí, como o deputado federal me fala em nome do Solidariedade, o meu partido, eu quero deixar claro a minha solidariedade. Está aqui também inserido nesse projeto um companheiro do partido, que é o doutor Leonardo, a quem parabenizo, é médico, no sentido de que possamos fazer o enfrentamento mais profundo, mais rápido, para que haja uma compreensão de que todos aqueles que padecem, infelizmente, por este mal, possa ter um abraço mais forte deste poder legislativo, quer seja através de leis, quer seja através de debates, quer seja através dessas moções de repúdio, para que pessoas que não entendem passam a compreender e respeitar as pessoas que estão travando essa luta. Portanto, fica aqui o meu registro da importância desse evento, da amplitude desse evento e de meu apoiamento, a Vossa Excelência, em todas as demandas nesse nível. Que Deus abençoe a todos e que possamos ter dias melhores. Um abraço mais forte, sobretudo, da medicina pública, para aqueles que dependem de apoio, de tratamento efetivo, de compreensão maior, de agilidade nesse tratamento. Muito obrigado, Sr. Presidente, que Deus lhe ajude e parabéns por esta importância à audiência pública. Obrigada, deputado Eli Bosch. Obrigado, Sr. Presidente.